Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas através de vossos olhos maternais. Inclusive esta, mãe querida. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Giros, os giros da alma no reino da divina vontade. Segunda hora. A alma segue a divina vontade na criação do mar e do vento. Jesus, minha vida, teu fiat, me incita a girar e encontro-me no mar. Mas o que ouço? Ouço o murmuro contínuo, símbolo de teu movimento eterno, que jamais se detém. E eis que entro neste movimento eterno e divino para fazer meu este movimento incessante, que faz tudo e dá vida a todos, para dar-te tudo o que pediste para todos, o reino de teu querer. Estás vendo, ó Jesus? Em teu fiat estou no teu movimento incessante, o qual me leva ao céu e me faz descer ao abismo do oceano. De tal modo que onde quer que eu descubra um movimento, uma vida, um murmúrio, faço sair meu grito incessante. Te amo, te adoro, te agradeço, te bendigo, te glorifico. E revestindo com minha voz o murmuro do mar, o agitar dos peixes, das ondas, ora tumultuosas, ora pacíficas, Peço-te com insistência, o reino do teu fiat. Não escutas, ó Jesus, como todas as gotas da água, com seu murmúrio dizendo, fiat, fiat, fiat. Como as ondas com seu rugir parecem que querem abrir o seio do mar para fazer sair tua vontade que as domina e encerrar dentro de si todas as criaturas para que todas façam reinar em si mesmas o teu fiat divino. Neste mar eu venho a exaltar e amar em seu murmúrio o teu movimento incessante. Em suas ondas altíssimas a tua fortaleza, a tua justiça, nas ágoras cristalinas, a tua pureza que não conhece mancha, no mar toda a tua graça e imensidão de tudo envolve e encerra. E te rogo que faças ao homem justo, forte, puro, que ele viva escondido e envolto em sua santíssima vontade. A fim de que possa correr em teu mesmo movimento de onde ele saiu. Minha vida, Jesus, giro agora no vento para amar, louvar, exaltar, bem dizer o império da tua vontade nele. O meu refrigério, a sua violência e impetosidade que lança por terra, que eleva e arrebata o que encontra. Ora, parece que geme, ora parece que grita, que fala simbolizando o amor do querer divino. Que geme no vento, porque quer ser reconhecido, e não se vendo escutado, geme, fala com vozes misteriosas, porque quer reinar e porque exige seu próprio domínio no meio das criaturas. Quantas belas qualidades divinas escondem os véus do vento. Por isso te peço que com o império do teu querer supremo, venha teu reino no meio das criaturas e que domine sobre elas de maneira que nenhuma lhe possa resistir jamais. Incentiva-as com a sua frescura. Faz uso da sua violência e impetosidade para aterrar nelas o querer humano e levantá-las e raptá-las para ti. Faz todos escutar teus gemidos contínuos, que queres reinar no meio deles. E se não te sentes escutado, grita, fala forte com as vozes misteriosas de tua vontade, a fim de que, ensurdecidos por elas, todos se rendam e reconheçam somente a tua santa vontade. E eu, meu amor, quero correr sobre as asas do vento para te pedir, através delas, que venha o reino do Fiat, do teu Fiat. E em cada uma de suas ondas, quero levar a todos os beijos, as carícias, os abraços e teu querer divino. A fim de que venha a paz e o homem volte à ordem da criação por Deus estabelecida. O oferecimento do Terço na Divina Vontade. Hoje, domingo, vamos rezar os mistérios gloriosos. Ofereço especialmente este meu Terço, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da Divina Vontade. Que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, triunfe e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho, neste momento, representar toda a raça humana nesses instantes. E este meu Terço é unido a todos os Terços, Rosários, Ofícios, novenas, rezadas por todos os seres humanos, no passado, presente e futuro. Ofereço a minha pura intenção de representar a todos os seres humanos. E vou além, peço na minha vontade, peço na Divina Vontade, que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgia das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano, que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na Divina Vontade. Representando agora Jesus rezando em mim, unida com seus méritos e os de Maria e Luísa Picarreta e de Adão, e todos os que viveram plenamente na Divina Vontade. Eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da Divina Vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito a um ser por coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece, selada na Divina Vontade. E será o próprio Deus rezando através de mim com suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do Pugatório, pedindo que todas as almas do Pugatório recebam os frutos desta minha oração na Divina Vontade. Hoje, muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes deste dia para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus, que todos sejam protegidos de toda ação das trevas neste dia, que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da Terra. Ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, todo clero, todos os religiosos, leigos e pelos pecadores do mundo inteiro, que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus neste dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união, por cada ser humano hoje da Terra. Que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo o ser humano, em todos os lugares mais escuros. Que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que a sua Divina Vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia, que eu permito e dou total liberdade e a Divina Vontade para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo dos filhos possíveis e que ela nos ajude neste momento e principalmente na hora da nossa morte. Amém. E por todos deste grupo e suas intenções, que Deus alcance e providencie tudo a todos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem de sua infinita misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre e o Papa, os nossos bispos e todo o clero. Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Mistérios gloriosos. No primeiro mistério glorioso, meditamos a ressurreição de Jesus. Ó minha filha, como gostaria que estivesses presente no ato em que o meu filho ressuscitou. Ele era todo majestade, sua divindade unida à sua alma, emanava mares de luz e beleza encantadora, que iluminavam o céu e a terra, e como triunfador, fazendo uso de sua onipotência, ordenou a sua humanidade morta que recebesse sua alma novamente e ressuscitasse triunfante e gloriosa para a vida imortal. Que ato solene, meu querido Jesus, triunfa sobre a morte, dizendo, ó morte, de agora em diante, tu não serás mais morte, mais vida. Com este ato triunfal, punha o selo de que ele era Deus e homem. Com a sua ressurreição, não só confirmava a sua doutrina, os milagres que realizou, a vida dos sacramentos e toda a vida da igreja. Mas também triunfava sobre a vontade humana, enfraquecidas e quase extintas para o verdadeiro bem, para fazer triunfar sobre elas a vida da divina vontade que devia dar às criaturas a plenitude da santidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Segundo o mistério glorioso, a ascensão de Jesus aos céus. Minha filha, meu amado Jesus, permaneceu ressuscitado na terra durante quarenta dias. Frequentemente, aparecia aos seus apóstolos para os confirmar na fé e na certeza da ressurreição. E quando não estava com os apóstolos, estava ao meu lado, do cenáculo, cercado pelas almas que haviam saído do limbo. Mas, quando os quarenta dias estavam para terminar, meu amado Jesus deixou suas instruções aos apóstolos e, deixando-me como guia e mestre, prometeu-me a vinda do Espírito Santo mais tarde, abençoando-nos a todos, partiu, alcançou o voo em direção à abóboda celeste, junto com aquela multidão de almas salvas do limbo. todos os que estavam presentes, e era um grande número, e viram acender ao céu, mas quando ele chegou lá, no alto, uma nuvem de luz o ocultou de sua vista. Minha filha, tua mãe, o seguiu até o céu e assistiu à grande festa da ascensão, pois a pátria celeste não me era estranha, e, além disso, sem mim, a festa da ascensão do meu filho não teria sido completa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério glorioso, a vinda do Espírito Santo. Minha filha, tu deves saber que quando o meu filho subiu ao céu, eu continuei junto com os apóstolos no cenáculo, à espera do Espírito Santo. Todos estavam unidos ao meu redor e rezávamos juntos, não faziam nada sem o meu conselho. No meio dos meus apóstolos, eu era mais que o sol que ilumina o dia. Fui à âncora, o leme, a barca, onde encontravam refúgios para estarem seguros, protegidos de todo o perigo. Por isso, posso dizer que dei à luz a igreja nascente sobre o meu colo materno e os meus braços foram o barco que os guiou para um porto seguro e ainda hoje continuo a guiá-los. Então, chegou o momento em que o Espírito Santo, prometido por meu filho, desceu no cenáculo. Que transformação, minha filha! Assim que foram revestidos, adquiriram nova ciência, força, insensível, amor ardente, uma nova vida fluía neles e os tornavam destemidos e intrépidos e se dividiram pelo mundo para dar a conhecer a obra da redenção e dar a vida por seu mestre. Nesse mistério da vinda do Espírito Santo, vamos colocar em especial os sacerdotes, os filhos prediletos de Nossa Senhora. Por que filhos prediletos? Porque são eles que trazem Jesus eucarístico para nós. Pedindo a divina vontade que reine nos corações de todos os sacerdotes da face da terra para que eles possam transmitir esta maravilha que é a vida na divina vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina vontade. Senhor Jesus, derrama a vossa divina vontade sobre todos os sacerdotes. Traga-os para viver na divina vontade. Quarto mistério glorioso, a Assunção de Maria Santíssima. Minha querida filha, hoje a tua mãe está em festa, porque quer falar contigo sobre a sua Assunção da Terra para o Céu, o dia em que terminei de cumprir a vontade de Deus na Terra. Não houve em mim uma respiração, um batimento cardíaco ou um passo em que o Fiat divino não tivesse seu ato completo e isso me embelezava, enriquecia e me santificava tanto que os próprios anjos ficavam extasiados. Filha bendita, tu deves saber que eu comecei a sentir em mim um tal martírio de amor junto com o desejo ardente de alcançar o meu filho no céu que me sentia consumida até me tornar enferma de amor e isso me causava fortes delírios e mortes, todas elas de amor. Meu querido filho, não fazia nada além de ir e vir do céu não podia mais ficar sem sua mãe e dando meu último suspiro de amor meu suspiro de puro amor na eternidade da divina vontade me recebeu em seus braços e me conduziu ao céu em meio a legiões de anjos que elevavam seus hinos à sua rainha posso dizer que o céu ficou vazio pois todos vieram ao meu encontro Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia ó Maria concebida sem pecado original rogai por nós que recorremos a vós quinto mistério glorioso a coroação de Maria Santíssima minha filha esta foi a primeira festa que se fez no céu a divina vontade que todos prodígios haviam operado em sua criatura de modo que quando entrei no céu toda a beleza e grandeza que o Fiat Divino pôde operar na criatura foi festejar por toda a corte celeste desde então estas festas não se repetiram e é por isso que tua mãe tanto anseia que a divina vontade reine de modo absoluto nas almas para dar lugar a que se repitam seus grandes prodígios e suas maravilhosas festas todos me festejam e ao me olharem ficavam estasiados e em couro diziam quem é esta santa criatura que vem do exílio completamente apoiada em seu senhor toda bela toda santa com cetro de rainha e tanta sua beleza que os céus se abriram para recebê-la nenhuma outra criatura tão esplêndida e singular havia entrado a estas regiões celestiais tão poderosas que tem a supremacia sobre tudo pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos em tentação mas livra-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém glórias ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó maria concebida sem pecado original rogai por nós que recorremos a vós infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos implorar vos saudamos com uma salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gememos e choramos nesse vale de lágrimas e após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nos vou ver e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém na sua divina vontade oração final Senhor Senhor infunde em nossas almas o dom da tua divina vontade para que nós que conhecemos o anúncio do reino da divina vontade em virtude da encarnação vida morte paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo possamos viver na plenitude da sua ressurreição em tua divina vontade na terra como no céu ele é Deus e vive e reina pelos séculos dos séculos amém agora para fechar com chave de ouro esse momento de oração vamos rezar umas frases que poderão servir de oração tomadas dos livros sobre a divina vontade de Luísa Picarreta Senhor faze de mim o que quiseres Senhor é verdade que não sou digna de te amar mas ao menos aceite esta dor que eu gostaria de te amar e não posso meu bom Jesus peço que faças as pazes com o mundo ó Senhor livra-me de tanta desgraça e do abominável monstro do pecado ser sempre bendito e tudo seja para aglorificá-lo em tudo e sempre ah Senhor só tu podes pôr em ordem a minha pobre alma ó Senhor dá-me forças para suportar a dor ó a Senhor mantenha-me toda absorva neste espelho divino para que eu não tenha outra sombra de intenção de dedicar-se em meu trabalho meu doce amor minha vontade não é mais minha mas tua faz o que quiseres e serei mais feliz não Senhor eu te quero sempre seja qual for a causa não serei não cederei em não ficar um único dia privada de ti ó Senhor dá-me força para suportar estas tuas demoras porque sinto que vou desfalecer ela esperava ansiosamente por Jesus né Senhor o que te custa que esses mesmos pregos que te perfuram me transpassem ao mesmo tempo meu bem amado Desta vez vou te abraçar tão forte que não poderás mais fugir Senhor ofereço minha vida pela igreja pelos sacerdotes e pelo triunfo da verdade por favor aceita meu sacrifício Senhor compartilhe algo comigo para que não sofras sozinho Senhor eu tento confortar teu corpo sofredor no meu Senhor nada quero o que mais importa para mim és tu somente Senhor o que tens para ti é o que eu quero para mim ó Senhor só tu és o verdadeiro contentamento amém fia-te 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 Jesus nós confiamos em vós